Hora da notícia. Acabou e eles estão tentando seguir em frente, mesmo com toda a pressão da imprensa. E bastidores dessa separação que volta e meia são publicados nas mídias sociais. Antes de contar para vocês mais detalhes desse processo de superação e um pouco mais dos bastidores dessa separação que são apresentados por jornalistas na Turquia, eu só peço para você ir rapidão e deixando nesse vídeo aquele like especial faz total diferença. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias. Como eu falei, o ex-casal tenta seguir em frente e viver aí uma vida normal pós-divórcio. De acordo com as notícias do Milliette, o cantor que foi visto voltando a praticar esportes na fase do divórcio, sorriu para as câmeras ao perceber que estava sendo visto. Colt, os jornalistas perguntaram a ele, vocês não vão falar? E ele simplesmente respondeu a pergunta. Mais tarde, o cantor então desapareceu em uma scooter elétrica nas ruas de Etilar. Como eu falei, tentando aí seguir a vida como sua ex-parceira Demetrius Demir, que segue postando belas fotos em seu Instagram e divulgando a série Meu Nome é Fara. Que, por sinal, teve um episódio novo ontem à noite. Fara, que está aí num casamento falso com Tahrir. E ontem Demetrius Demir falou pela primeira vez depois da declaração de separação. Para quem não viu o vídeo, tem completinho aqui no canal com tradução. Nessa entrevista, ela respondeu algumas perguntas que seguem sendo questionadas por alguns jornalistas na Turquia. Já que os bastidores dessa história continuam sendo bastante explorados em mídias sociais, revistas e jornais na Turquia. Trago para vocês uma matéria da Yeni Cha. Depois que Ogurhan Colt e Demetrius Demir anunciaram sua decisão de se divorciar, uma nova reclamação foi feita. De acordo com a reivindicação da página 2, Osdemir e Ogurhan Colt voltou para casa durante a gala, que foi o evento do filme de Ogurhan Colt. Então Demetrius Demir, como eu já tinha trazido para vocês, não vejo nada de mais, ela aproveitou esse momento para não ter nenhum climão, já que ele não estaria em casa, e foi até lá buscar os seus pertences. E essa matéria, como outras, traz a questão de como será agora esse processo da divisão de bens. Importante ressaltar que a atriz Demetrius Demir ontem falou sobre isso, como isso tudo é cansativo da mídia, e que o processo deles de separação de bens está sendo muito tranquilo, e que essa questão irrita muito ela. Então ela fez questão de falar algumas coisas, para que as pessoas pudessem ouvir da boca dela o que ela tem a dizer. Mesmo muito triste, aborrecida com tudo, ela se manteve ali, como sempre, elegante, simpática, e bem objetiva nas respostas, também falando que não ia expor mais ainda, né, sua vida particular dando detalhes, e foi bastante direta e clara para falar sobre isso. Então, para quem não viu a entrevista, está bem interessante. Mas, como eu falei, as matérias seguem, né, aqui, tentando palpitar sobre essas questões. E aqui mostram alguns jornalistas julgando o comportamento de um ou de outro, de Demetrius Demir ter ido na casa, segundo algumas matérias sem avisar. Mas também outras publicações falam que eles já haviam combinado o processo de separação, que as coisas não andavam bem, então o que eles combinaram é que depois dessa noite de gala, né, depois de divulgar o filme do ator Ogurran Colt, eles iriam oficializar a separação. Então, ele já sabia, né, que ela provavelmente poderia pegar seus pertences, e como eu falei, no momento é lhe propício para não gerar nenhum clima negativo. E agora, eles estão tentando seguir em frente com suas vidas, com sua carreira profissional, as coisas já estão aí se equilibrando para ambos, e a gente deseja sucesso. Claro que volte meia, né, ainda terá notícias sobre esse processo de separação, mas as coisas parecem agora, já está se harmonizando para ambos, né, para seguirem em frente, solteiros novamente. E aparentemente, eles estão mais em paz, porque parece que é um processo que já estava sendo difícil o casamento, eles estavam tentando se segurar, e agora eles estão livres, né, ambos para seguirem as suas vidas. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias e publicações sobre o ex-casal Demetrios Demir e Ogurran Colt.